O novo presidente em exercício, presidente Israel da farmácia, peço permissão para falar desse lugar, presidente. Concedido, excelência. Ainda nessa tarde de hoje, gostaria aqui de cumprimentar ainda no rastro de outros vereadores, o próprio presidente da ANA que me antecedeu aqui, cumprimentar mais uma vez, e agradecer, gratidão de verdade pela doutora Rosilene por tudo que ela fez aqui nessa casa, durante esses quase 30 anos, muito tempo de serviço, e realmente todo o reconhecimento ainda é pouco perante de tudo que ela fez. E comprovadamente foi muito feliz, nas poucas palavras aqui, nos seus poucos minutos de discurso de agradecimento, que nunca teve distinção do tratamento entre vereadores. Eu sou prova viva disso, a doutora Rosilene sempre nos tratou muito bem aqui na casa, independente de posicionamentos políticos. Bom, senhor presidente, eu quero que hoje, e direto ao ponto, sobre um assunto que promoveu profunda indignação, e ao mesmo tempo deixou a população de Divinópolis com medo, nos últimos dias, que foi toda a questão envolvendo os ACS contratados. Vale lembrar aqui na casa que nós promovemos audiência pública, discutimos dentro das comissões a legalidade dos projetos, projeto esse que era, sim, inconstitucional, se a casa apresentasse. Eu, inclusive, assumidamente quis apresentar aqui, através de anteprojeto, fui alertado por diversos advogados, também pela procuradoria da casa, que era inconstitucional, era uma decisão que tinha que partir ou do executivo, ou até mesmo vinha através de decisão judicial. Mas eu acho muito lamentável é que tudo, do jeito que foi promovido, uma ação tramada, numa jogada ensaiada, bem treinada e muito executada. Especialidade aí que a gente vem vendo o executivo na casa, mais uma vez aqui com essa casa legislativa, e principalmente, às vezes, do desrespeito, que às vezes as mesmas pessoas fazendo essas jogadas tramadas, sempre tentam tripudiar em cima da casa, se colocando melhores, senhores vereadores, colocando melhores que todos vocês. Sou diferente, sou mais justo, fazendo diferente, é melhor em tudo. Eu fico, assim, abismado, usando até parafraseando o amigo Flávio Marra, com vereadores federais, que nós temos. Nós temos aqui realmente um semideus. Aliás, tem hora que eu acho que ele é Deus. Que ele olha para o próprio umbigo e pensa, eu sou o centro do universo. Coisa característica de pessoas com bipolaridade, pessoas desequilibradas emocionalmente, que precisam menosprezar os outros para se levantar diante do trabalho. Engraçado que eu não vi, nenhuma vez, um certo vereador aqui na casa, se levantando, levantando a voz a favor de acesso, seja de efetivos, seja de contratados, muito pelo contrário, né? Tendo até discussões calorosas aqui na casa. Então, a gente, eu vi assim, me fez refletir nesses últimos dias, o meu posicionamento político de independência, de coerência, que às vezes eu vejo aqui dentro do Legislativo, e do jeito que o Executivo, principalmente, leva as coisas, que não vale a pena. Me queimei, falo abertamente, me queimei com os efetivos, defendendo a prorrogação dos contratados. Me queimei. Muitos vereadores aqui foram xingados por isso. E o que eu tive em troca? Uma ação tramada nas nossas costas, nas costas de todos aqueles vereadores que estavam interessados num bem comum. Aí uma pessoa sem nenhum conhecimento técnico, sem nenhum embasamento jurídico, sem nada de competência. se apoderou de uma certa informação privilegiada, foi até um certo local, já com tudo organizado, eu sou o pai da criança, e sou melhor do que todos vocês. É o que aconteceu. Então pensem bem, diante dos próximos votos, que vocês vão dar na casa, porque, mais do que nunca, a partir de hoje, é uma página virada na política divinopolitana. E se for para ser guerra, vai ser guerra declarada. Quero me direcionar agora com os ACS contratados e efetivos, e o que mais me entristece, agora principalmente os efetivos, os ACS e os ACS, o rolo que virou isso da atualização do GH. Vai tramitar aqui na casa e vai chegar nos próximos dias uma denúncia pesada em contratos da área da saúde em Divinópolis. Se é que existe aqui na casa coerência e justiça, como eu acredito que existe, os vereadores devem se levantar a voz e não poderão ficar calados diante do que vai chegar. E diante de tudo que aconteceu nos últimos dias, de mais um chapéu que vocês tomaram, incluindo eu, se nós vamos ficar calados diante disso? É pesado, é pesado o que está por vir. Eu quero ver. Eu já tive acesso a um dos contratos de uma verba que veio do governo federal, que não está sendo cumprida aqui na cidade, e se nós vamos ficar deixando dessa forma, desrespeitando leis, todo aquele lobbyzinho feito com os homens da capa preta, e vão dando chapéu na gente. Mas aqui na casa, nós ainda ditamos regras. As leis saem daqui de dentro. Os pedidos e admissibilidades e denúncias e investigações são, vereadores, do nosso direito. Vocês estão deixando uma minoria engolir vocês que não sabem nada e se dizendo e declarando, autodeclarando os melhores. Gente que nunca leu sequer um projeto, eu desafio aqui, vereador, vir aqui agora e falar que leu algum projeto fora ou dentro aqui da reunião, pode ser fora também, pode falar, ah, eu não podia falar, vamos lá fora, vamos fazer um debate, a gente abre uma live agora, falando de ACS, ACS, contratações, pessoas, vamos fazer a coisa certa, vamos jogar dentro das quatro linhas, vamos jogar. Agora o que mais me chama a atenção, dentro dos artigos 2 e 3, que falaram ali, inclusive, fomos afrontados pelo assessor do prefeito, de Divinópolis, nas redes sociais, falou, né, grande Tales Duque, que não tem nada contra a pessoa do Tales, muito pelo contrário, sempre o trato muito bem, e quando me vê também me trata, mas a gente, nós precisamos dizer o seguinte, aqui, qual vereador aqui na casa poderia apresentar, ou até mesmo poderia embasar, diante de uma lei federal ainda, do ano de 2006, a prorrogação da contratação. E o próprio juiz, que passou a dar essa declaração, se embasou em dois artigos, que talvez não se atentou para isso, somente diante de crises endêmicas, diante de pandemia, o que não está mais acontecendo. Então, se a casa o faz, a casa estava errada, virava criminosa, e virava alvo, até mesmo os vereadores poderiam sofrer um pedido de impeachment coletivo, até mesmo de Sintran, até mesmo de sindicatos, até mesmo de ações organizadas, coisa que a gente não tem vivido, no atual momento. Então, antes de tudo, temos que nos justificar. Aqui não tinha ninguém que era contra, muito ao contrário, sempre posicionamos a favor, mas que viesse em forma de decreto ou decisão judicial. Vale lembrar que no dia 17, nós promovemos, através da nossa comissão de administração pública, público aí que nos acompanha, aqui um debate aberto, entre a classe e os vereadores. E o que muito me chama a atenção, é que quem foi o pivô de certas coisas, sequer abriu a boca aqui na hora da reunião. E quatro ou cinco dias depois, que foi da entrada lá, no tal lugar, no tal lugar que entrou. Depois veio essa decisão. Engraçado que durante esses mesmos dias, nesse mesmo prazo, um passarinho do executivo, já tinha me sofrado isso. Essa situação. Falei, se é em base judicial, que seja decidido. Agora, não existe herói, não existe salvador da pátria, existem aqui na casa 16 vereadores atualmente, dos 17 eleitos, que estão exercendo o mandato, 16 mais um vereador afastado, que tem os mesmos deveres e direito de voto. Ninguém é melhor do que ninguém perante a justiça. E muito menos, muito menos, é melhor sem ter nenhum conhecimento, sem ter estudado para tal assunto. É o que nós conversamos aqui antes, de todas as reuniões, envolvendo o impasse deles. Nós vamos nos embasar juridicamente para isso? Não. Agora, se um juiz tem a decisão, lógico, decisão dele, merece e precisa ser respeitada. Era o que a gente estava buscando há muito tempo, inclusive, junto à prefeitura, quando manifestei a vice-prefeita Janete, entrar no Tribunal de Contas do Estado. Porém, foram um pouquinho mais longe, colocaram na jogada da defensoria pública, se apoderaram de informações privilegiadas de bastidores, para dar um chapéu e falar que é melhor, sem sequer ter estudado o assunto. Essa baixaria, vereadores, que virou hoje a política divinopolitana. E o que mais me deixa abismado é a audácia de determinadas pessoas, que sempre estão aprontando por aí, sofrendo um pedido ou outro, seja da sociedade civil organizada, seja de vereadores, como eu nunca vi fatos de indisciplina, que eu nunca entrei aqui nesse mérito, nunca entrei para bater boca, nunca entrei para discutir, e me recuso. Me recuso a fazer isso. Porque eu acho que os vereadores têm aqui decisão. Mas a partir do momento que a coisa vai ficando recorrente, e vereadores ainda se colocam melhores, dizendo, afirmando isso em vídeo, eu sou melhor, eu sou diferente. Vale a reflexão de todos vocês. Eu acho que nós temos que partir agora para uma discussão mais aprofundada de determinados assuntos, aqui nessa casa, senhores vereadores. Eu quero voltar aqui na situação dos efetivos, que eu disse, mudança agora totalmente, virada de chave, totalmente a favor de vocês, dos efetivos. Respeito às leis, congruência nos atos, e principalmente também, respeito com a previdência da nossa cidade. Coisa que eles nem sabem o que está acontecendo. Coisa que eles não sabem como estão agindo, e como estão usando. Pessoas em atos totalmente imorais, ilegais, tripudiando em cima aqui de decisões de vereadores, e até mesmo em coluio com o nosso município. O executivo abraça aquele que também desrespeita a irregularidade para ir para cima. Não tenho medo. Não vou me corromper. Foi assim no meu primeiro mandato, levantei a voz inúmeras vezes, e vai ser a partir de agora, mais do que nunca, dessa vez. Gente, atos ilegais, contratações ilegais, isso aqui a casa não pode mais deixar. E principalmente, os contratos. Eu estou falando de contratos de mais de 160 mil reais, senhores vereadores, que não foram cumpridos. Muita sujeira debaixo do tapete está para ser mostrado agora nesse segundo semestre. Doa quem doer, custa o que custar. Olha, vocês vão ver, não tem ninguém aqui blefando não, viu? Pode aguardar aí os próximos capítulos. Era o que eu tinha hoje, senhor presidente, lamentavelmente, de forma que venho aqui com profunda tristeza, profunda tristeza, por favor, vereador Hilton. Doutora Rosilene, já mandei, já mandamos um abraço. Com profunda tristeza que a gente venha aqui dizer coisas dessa magnitude dentro da reunião ordinária, mas que tem que ser falado. Classe usada como massa de manobra, desrespeito dos dois lados, contra efetivos e também contra contratados. E o concurso público? Já foi anunciado? Quando será feito? Será o mesmo impasse, o mesmo embrólio daqui a seis meses? Fica o questionamento, senhor presidente. Agora, esse vereador, espero também que não a comissão de saúde dessa casa, que vai receber uma denúncia pesada nos próximos dias, haja. Vamos agir. Vamos agir, legislativo, que tem gente tripudiana em cima de vocês. Obrigado.